A sugestão de hoje é perfeita para aproveitar nesse inverno. Receita de hoje, ensopado vegetariano ao curry. Comece a aquecer o óleo de coco só coco e doure a cebola com o alho. Junte o talo de coentro e refogue rapidamente. Adicione o palmito, a abóbora, a batata doce, os tomates picados e acrescente a água de coco só coco. Tempere com sal, pimenta do reino a gosto e uma colher de curry. Adicione o leite de coco só coco. Misture bem e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos ou até que os legumes estejam macios. Finalize com folhas de coentro e acompanhado de arroz branco. E tá pronto! Uma receita deliciosa para curtir nesse friozinho! Tchau! 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 Obrigado.